Voltar com imagens do helicóptero do SBT. Gente, eu tenho um alerta pra fazer pra você. Olha só. Ah, temos fogo em mata. É isso, comandante? Será que o Hamilton consegue dizer o que tá acontecendo por aí? Pessoal, tocou fogo aí? É isso, Hamilton? Pois é, Michelle. O pessoal, às vezes, nem é que pegou fogo. Nem é que tenha colocado fogo. O problema é que, às vezes, fica material... Joga um lixo, um material inflamável. Ele entra com esse calor, também a secura, entra no ponto de combustão. E aí, o incêndio nasce espontâneo. Olha só. E o problema é esse. Vai espalhando. O ar já está difícil, principalmente pra idosos e crianças, pra respirar. Ar seco. E vai queimando também o pouco verde que a gente tem, né, Michelle? Então, jogar lixo é problema. Não jogue lixo fora. Às vezes, tem alguma coisa. Uma garrafa, por exemplo, com algum material inflamável, ela esquenta, Michelle. Entra no ponto de combustão e o fogo pega e aí destrói tudo. Lembrando que aqui na zona norte de São Paulo, olha o pessoal aqui tentando apagar. Será que está tentando apagar? Está com a mangueira aqui, mas não é fácil, viu, Michelle? Então, vale como alerta. Foi muito legal você ter chamado essa imagem. Obrigado. Você, comandante, pra mostrar aí esse flagrante. Você vê, né, o cidadão está ali sozinho com a mangueira, um pouquinho de água, tentando dar conta desse fogo, que pode ter surgido do nada a combustão, porque a temperatura está em elevação, está em rápida elevação. Inclusive, tem um alerta, tá, emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências aqui de São Paulo, o CGE, para o risco elevado de incêndios florestais. Isso para 16 regiões aqui do estado de São Paulo, e a gente está vendo como a temperatura está subindo, subindo rapidamente. Tem também essa previsão aqui de elevação rápida da temperatura durante todo esse dia e, inclusive, chegando a 32 graus, com o índice de umidade oscilando em torno ali dos 20%, o que é muito baixo. Então, para tocar fogo, pegar fogo é rapidinho. E é isso que a gente está vendo aí nesse flagrante do helicóptero do SBT com o comandante Hamilton de olho em tudo que está rolando na cidade de São Paulo. No interior de São Paulo, viu, inclusive, a temperatura está acima da média e aí facilita essa propagação do fogo aí que a gente está vendo. Tem alerta para as regiões de mato, tem alerta para as regiões de floresta, onde tem vegetação seca. E o perigo é, qualquer faísca pode provocar um grande incêndio. Aí você está vendo, nossa, Michelle, está difícil, né? Está complicada a situação. Para piorar ainda mais, tem gente soltando balão na cidade de São Paulo. Você sabe que balão é crime ambiental, né? Eu só vou reiterar isso aqui. Dá uma olhada nessa imagem desse balão aí, caiu aqui. Onde, Michelle? Numa parte do prédio do SBT. Sim, caiu dentro do SBT. O balão caiu aqui no SBT, Pico do Jaraguá, região aqui de Osasco, Grande São Paulo. Por sorte, não tinha mais fogo aí no balão e aí não teve um dano maior, né? Porque, olha só, não é qualquer balão. O balão é grande, né? Mas o balão caiu e atingiu o prédio, parte do prédio aqui do SBT. Ainda bem que ninguém ficou ferido. Vamos lá. Lembrar para você. É crime ambiental. Pode causar danos graves. Pode causar tragédias. Já vimos isso acontecendo recentemente, com aquele balão imenso, né? Que foi arrastando, levando a fiação de vários bairros da cidade de São Paulo. Um monte de gente de vários bairros, população, ficou tudo sem energia elétrica, passou o dia inteiro. Teve gente que precisou sair de casa às pressas, à noite, se acordaram, porque o balão ficou pendurado lá, pegou fogo. Ainda bem que não foi uma desgraça pior, né? Porque já foi um terror, deixando vários bairros da cidade de São Paulo sem energia elétrica, porque arrastou a fiação. E aí a gente tem aqui um balão que caiu no SBT. Então, gente, é crime ambiental para quem fabricar, para quem vender, para quem transportar ou soltar balões. E a condenação pode ser pagamento de multa ou uma pena de um a três anos de prisão. Vou lembrar para você. Prisão. Um a três anos.